E você, quais são os seus hambúrgueres favoritos de São Paulo? Não vale o Shepa, porque o Shepa e o Trad são seus. Eu amo a Trad, não tem o que falar. Eu adoro... Gosto do Pets. Gosto de curiosidade. Adoro Pets, gosto bastante. Mas é que eu gosto de colocar em gavetas, tá? Eu gosto de colocar gavetas de hambúrgueres altos, gaveta de clássicos e gaveta de smashes. De hambúrguer alto, eu gosto muito do Bicahuna, eu gosto muito do Holy Burger, eu gosto muito do Franken Charles, eu gosto muito do... do Santiago, eu gosto muito... Gostaria, pô. Não gosta? Não sei. Eu gosto do Santiago. Ah. Porque agora ele não tá mais lá. Ah, entendi. Eu gosto muito do Debe... Eu gosto muito do Marcos Lee, do... ZDL é bom pra tu? Eu gosto muito do ZDL. É que o ZDL... Eu gosto mais das outras coisas do ZDL. Do que do hambúrguer. Eu gosto mais do sanduíche de pastrame, por exemplo. Frango é bom, né? O frango. Eu gosto muito do Paulinho, do Meats. Meats. Meats é bom. Gosto pra caralho. Meats tem uma parada que eles fazem que é bom, sabe o que que é? Bacon. 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 Bacon é bom pra caralho. Bacon acho que é difícil. Eu gosto muito da Seven Kings, do Prieto. É gostosa essa. Maravilhoso. É de Santos, né? Mas eles têm aqui também. É, então. Eu fui quando eles abriram aqui. É. O Doc Burger é muito bom, do Tatuapé. O Jones Burger também, do Bairro do Limão. Incrível. O Pão com Carne, maravilhoso. O que mais que eu posso falar? Acho que é isso. Pra mim, essas são as casas que eu mais curto aqui em São Paulo. Maneiro. E a galera no meio do restaurante, sei lá, é parceira, assim? É, tudo brother, mano. Todo mundo sabe o que que tá acontecendo. Segunda, nós vamos tudo no bar do Luiz Nozó, encher a cara e falar merda e combinar quando um vai cozinhar no restaurante do outro. Que nem dia 14, o Maeda do Bagaceira vai cozinhar lá no Xepa e depois o Matheus do Borgo a gente vai cozinhar. Mano, a gente fica trocando receita e um provocando o outro. A gente é tudo amigo, mano. Como funciona? Essas parcerias eu sempre vejo, né? Ué, a gente tá bêbado no bar. Ô, vão cozinhar lá tal dia? Vamos. É isso. É, super informal, assim. Mas é um lance comercial ou é só de... Nada, nós a gente é tudo amigo, mano. É bagulho de boteco mesmo. Você não me chamou pra vir aqui? Sim. É igual, mano. É uma fita. Maneiro, maneiro. É uma fita. Mas você sai com aquele fogaço, você conhece essa galera? O fogaço eu não conheço. O fogaço ele... Esse mais pop. O fogaço ele foi no Xepa uma vez. No Xepa não, atrás ele foi comer uma vez que eles foram gravar Masterchef no Atmo, que era lá do lado, eles foram almoçar lá. Esses daí eu não conheço. O pessoal do Masterchef eu não tenho contato. Eu já fui naquele restaurante dele, do fogaço, né? É o Sal, né? O Sal. É. Já foi? Já. É, legal. Não, não, mas eu não posso falar, porque tipo, sei lá. Entendi. Eu não comi a comida do cara, não tava lá, sei lá, era um restaurante bom. Sim. Beleza. Ah, tu não chegou a comer lá? Você foi lá? Não, eu comi lá, mas não tava ele lá, então não sei o que eu vou falar. Sim, entendi. Não, mas pra gente, eu tô dizendo. É bom, é um bom restaurante. Sim. Eu gostei até, sou honesto, assim. É bom. Não, é um borgo da vida, sacou? É bom. Não é um cozinha dos Ferrari, sacou? Esse eu queria ir, você falou borgo moca. Nossa, esse é demais, cara. É, é brabo. Demais, demais, demais. Cozinha dos Ferrari, borgo, bagaceira. Isso eu não fui ainda, não. É o mais pancada que tem hoje. Qual que é o outro que você falou? Hã? Qual que é o outro que você falou, terceira? Bagaceira. Bagaceira. É tudo na minha esquina. Nem o borgo é na moca. Ele mudou. É na Santa Cecília. É tudo. Ó, é o bagaceira aqui, o xepa aqui e o borgo aqui. E o Ferrari? O Ferrari é na moca. É na moca. Ah, o borgo eu só fui na moca mesmo. É, mas depois mudou. Agora ele tá no Itaim. Pô, não sabia, não. Vou lá. Mano, forte, forte. Pra mim são os melhores restaurantes hoje que tem, são esses três. Quais são esses? O Borgo, o Morca. O Borgo, o Cozinha dos Ferrari. E os outros dois eu não fui ainda. O Cozinha dos Ferrari, o Bagaceira e o Coya, que um é vizinho do outro. É do mesmo chefe. E é comida tipo de culinária, o que é brasileira? Hambúrguer? Mano, o Borgo é italiana, né? O Borgo é cozinha do Matheus, mano. E da cabeça dele, ele é um puta chefe. Ele tem uma base italiana muito forte, mas ele mistura tudo. Aí o seu Mauro trabalhava com o Matheus do Borgo. Ele abriu o dele, que chama Cozinha dos Ferrari. Que a família inteira, a família Ferrari dele trabalha. E, mano, é um restaurante autoral que é a garagem da onde ele fazia os eventos. Mano, não dá pra falar, tem que ir lá. E o Bagaceira é um boteco na Santa Cecília. E do parede com parede ao Coya, que é o Maeda, que é um japonês fazendo botecagem. Ah, que legal, porra. Mano, é da pesada. Uau, nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau! 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 Tchau!